Eu já lavei o meu carro, peguei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, derralada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem galada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem galada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, de hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem galada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, de hoje vai rolar